Fala aí pessoal, mais um vídeo abrindo caixas com vocês. Hoje eu já vou direto ao ponto, a gente vai focar aqui em uma caixa que eu geralmente não dou muita atenção, que é essa caixa aqui. Eu tô com 2 mil dólares aqui no G-Drop e hoje a gente vai dar uma atenção diferenciada nessa caixa, porque eu sempre vou ali naquela caixa da Dragon Lore. A gente sabe que a Dragon Lore é uma skin muito difícil de cair. E aqui nessa caixa, além de ter a Gangneer, que eu achasse bem baixa, que não é ela que eu quero, tem a Medusa com 0,31% de chance. Não é impossível, eu já acertei porcentagem mais difícil aqui no site do G-Drop. Então hoje o foco aqui é abrir pelo menos 10 dessas caixinhas aqui da Medusa, tentando pegar aí a Medusa, tá ligado? Porque, mano, se a gente conseguir vai ser um profit insano, são 2.200 dólares. Ó, vamos analisar. A primeira faquinha deu 150, na caixa de 227 prejú. Mas a gente só precisa de um item bom aqui, mano. Uma Medusinha e paga tudo. Alp Lightning Strike, 200... não, 300, beleza. 318 dólares, compensa o prejuízo da outra ali que a gente tomou um loss. Vamos lá, mano. Caixinha da Medusa. Primeira vez que eu tô abrindo essa caixa aqui de verdade, tá ligado? Às vezes eu venho, abro ela uma vez ou outra. Case Hard, né? Não, 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 não. Bom, vamos dar uma agitada aqui nas coisas, mano. Três caixas da Medusa vai pra 680 dólares, mano. Um pouco mais do que uma caixa Lore. Só que, tipo assim, três chances de vir coisa boa. Lightning Strike é boa. Duas faquinhas, mais ou menos. Vamos uma por uma aqui que a emoção é mais da hora, tá ligado? Vai lá. Podia cair mais uma Lightning Strike que eu sei que dá 300 dólares. Dá lucro. É isso. Novamente, mano. Alpizinha pra chamar a Medusa. Alpizinha de novo, vai. Será que vai ficar na Gutsch? Ou pelo menos é Marble Fate. Nossa, mas 120 dólares. Vendendo tudo, mano. É aqui que a gente vai ganhar dinheiro. É com essa caixinha insana aqui. Mano, da Medusa. Vamos nessa. Se não vai ser Delor, vai ser Medusa, tá ligado? Vamos começar sonhando. Ela passou ali, mano. Ela passou ali, mano. Essa de três em três é uma doideira, rapaz. Mas eu vi já a Medusa pela primeira vez. Duas luvas. Um 250 dólares cada luva. Até agora, assim, no geral, não compensou abrir essa caixa. Só tem que cair uma skin boa que vai compensar. Alguém aqui rabara, mano. Pena que ela veio o Battles Card. Se cair uma vez uma skinzinha boa, que a gente tá confiando, vai compensar por tudo. Aquela que rabara tava boa. Caramba, tio. Nossa, mano. Caramba, 700 dólares, velho. Boa, mano. Agora eu acho que compensou tudo, velho. Essa faca tinha uma chance de 0,16% de cair. A Medusa é 0,31, mano. É mais fácil de cair em Medusa. Ou seja, é só a gente continuar aqui que a gente tá bem, velho. Na moral, mano. Podia ter caído a Medusa nessa, hein? Vamos lá. Flip Doppler. Mais ou menos. Pelas minhas contas, eu já abri, acho que, 20 caixas da Medusa, mano. Toma aqui mais 5, velho. Mais 5 de uma vez. Que achei. Se aumenta. Caraca, velho. Eu achei que ia cair na Medusa, mano. De 5 em 5, a pressão aumenta, hein, mano. Caraca, velho. Se eu abrir isso aqui 50 vezes e não cair uma Medusa, eu acho que eu vou surtar, mano. Eu acho que eu vou surtar, velho. Mas tô ganhando lucro, galera. Tô ganhando lucro, mano. A gente vai fazer as contas no fim pra ver. Ó, duas... Aqui é a barra. Putz, as duas Battles Cards. Isso não é bom, mano. Mas eu acabei de ver aqui essa esqueleto, mano. 700 dólares. Essa daqui, se pai, é a melhor caixa, galera. Eu vou vir no Upgrade. Eu quero saber exatamente o valor desses itens que eu tenho aqui. 2.400 com o saldo que eu ainda tenho de 30 dólares. Vamos começar a diversão aqui, mano. Um Upgrade pra uma Flip Knife. Um 62% de chance. Nossa, tá lá dentro, velho. Beleza. Dessas skins aqui, eu gostei da caramba, bicho. As outras, eu não vou ficar com elas. Tá rolando o eventinho aqui do Keydrop Cup. Vale até a pena a gente abrir umas caixinhas. Vou abrir três caixinhas da mais cara, só pra ver se eu junto aqui uns dólares e troco por uma skin grátis pra já juntar com todas as outras. Beleza, peguei aqui, ó. Vou colar aqui rapidamente, ó. Vou abrir um desses adesivos aqui. E aí ganhei essa fama aqui de graça. Agora vamos fazer mais uma graça. Vamos ver se a gente acerta outro Upgrade, tá ligado? Só pra dar uma aumentada aqui nas minhas skins. Não tô feliz, mano. Não tô feliz. Mais um Upgradezinho aqui, velho. 60% de chance. De golzinha, de golzinha pro pai. Tá lá, mano. Nossa, beleza. Vou vender de golzinha, ficar com a faca. E galera, pra finalizar, mano. Vamos finalizar no lucro da Lore. Vou abrir a caixa Lore uma vez, mano. É uma vez pra dar um lucro. Só pra falar que eu abri, tá ligado? Sloth, Nômade, beleza. Sloth, Nômade. Vai valer bastante. Não, não, não. Vai embora, vai embora. É aqui o meu lugar, pessoal. É essa aqui, ó. É essa aqui que a gente quer, mano. Caixa da Medusa. 5 dela de novo. Deu um lucro insano. Já dropei 2 itens. Só falta a Medusa. Mano, como assim? Me caem 2? Talon. E não me cai a Medusa, velho. Eu tô ganhando muito dinheiro com essa caixa. Não é brincadeira, não, mano. Se vocês gostaram aí do Profit, é só colar aqui no Keydrop e usar o código promocional Lugin na hora de depositar pra ganhar bônus. Tem vários métodos de depósito que você pode usar aqui no Keydrop. E selecionando o valor, você acaba ganhando de graça algumas moedas de ouro e também os dólares aí do evento. Carambit, 777 dólares. Mais 1.878 que eu deixei aqui de balance. Vamos pra 2.655. Comecei com 2.000 dolinho. Digamos que eu tive no vídeo de hoje um lucro de aproximadamente 650 dólares. Então, pra finalizar, eu vou queimar o meu lucro nessa caixa Lory. Se der lucro, eu vou embora, mano. Tô falando sério, porque essa caixa aqui só me dá prejuízo, cara. Vamos ver. Carambit, é isso, mano. É isso, caixa Lory. Galera, indo embora aqui, ó. Duas facosas Factor New, mano. Perfeitas. Mais 1.378 de balance. Passamos dos 2.900 dólares. Eu tô louco pra abrir mais umas caixinhas Lory. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra você não perder o próximo. Vou voltar aqui e vou abrir um monte de caixa Lory, porque eu gostei de fazer essa abertura aqui focando na caixa da Medusa. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou!